Ela é minha. Ela vai ser sempre minha. Vai voltar pra mim. Nem que o meu cadáver afogado tenha de voltar para buscar. Música Música Por que desejamos tanto essa mulher? Porque a doença é obscenamente sedutora, é isso? Ou é essa fragilidade mais cara a seu poder sobre mim? Eu tenho de agir, diabo! Não é o vento contra as ondas? Eu sinto algo vindo nesse vento, vindo me buscar. Música Esse não é o seu meio. Aqui é terra firme, com seres que saibam onde pisam. Hélida é uma estranha nesse mundo. Hélida não vai se adaptar. Hélida é uma estranha nessa, nem o hitchh centimetro. Hélida perlinge, sujeito, vermelho. Obrigado.